Mas antes de começar, primeiro, se inscrevam no canal, que a gente tá merecendo mais do que nunca, hein, gente? Depois de hoje, você tem que se inscrever neste canal, então se inscrevam no canal que é muito importante e vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast Sambi Pagode do Brasil. É de emocionar mesmo, assim, porque a gente, pô, como eu falei desde o começo, né? Eu sou muito seu fã, escutava, escuto sempre, né? E de ontem pra hoje eu voltei a escutar mais ainda, né? Porque eu falei, cara, deixa eu entrar no clima aqui, né, pra ouvir as suas obras e tal. E a sua voz, assim, eu até postei hoje no Instagram. Além das músicas, porque é como você falou, né? As suas músicas dentro do fundo de quintal eram um ponto fora da curva, né? No bom sentido, né? Exatamente, né? Porque tinha um toque ali, assim, a gente pegava o disco do fundo de quintal e a gente ficava esperando aquele momento que ia ter uma música do Cléber Augusto porque sempre via uma linha melódica diferente, né? Era o outro segmento do outro lado, né? Isso. Era o diferencial porque uma das coisas boas, assim, que o fundo de quintal era, assim, que uniu forças. Nós sempre conseguimos, aí, deixar o elo, o elo da felicidade, do samba, né? Sim. Deu tudo certo, cada um tinha o seu segmento, aí cada um tinha a sua importância. Desculpa, é por causa. Fica a vontade. Eu já não tenho, né, tudo aqui, né? Aquela traqueotomia, né? Mas, ó, é... Quando você começa a dar o timing, a gente não ensaiava. Não olhava a boca, já sabia o que eu tava fazendo aqui, né? Era aquela coisa de energia mesmo, é muito bom. Isso já fez de lá, né, quando aquelas reuniões do cacique, também, no cacique de nome, nossa, era... E, assim, era o fundo de quintal, aquela pegada ali, nossa, foi muito bom, muito bom. Eu queria até entender, assim, Kleber, de onde veio essa sua vertente diferente musical, assim? Quais foram as influências que você teve musicais, assim? É, eu era do Rock and Roll, é, eu tive um grupo de, dos anos 60, né? Eu tinha meus 15 anos, mais 16 anos, aí, era a influência do The Beatles, é, do Rock and Roll, Rock and... Era, enfim, era o Rock Steward, era o Led Zeppelin, aí tinha o Rolling Stone, nossa, mas o que era mais marcante, assim, que eu gostava, é da... Havia essa atividade do, do Leon Paul, um, Leon Waggatney e George Harrison, né? Eu, ele, literalmente, Peter, os caras eram diferenciados. Cada música diferente da outra, não tinha aquela, aquela segmento, uma coisa igual a outra, não, era... Eles, e eles iam buscar umas coisas assim, nada, e aquilo ali, chamou a atenção. Aí começou, eu já tava aprendendo violão com meu irmão, que tinha um professor dentro de casa, mas ele não deixava tocar o violão dele não, porque quando ele ia embora, aí eu queria pegar o violão dele, não, não, não mexe não, você faz a final, você não sabe, tá bom. Aí quando ele ia embora, eu ia lá pegar o escondido pra ver onde que tava, aí assim foi, comecei a forçar, né, quando eu comecei a achar o caminho das pedras, eu falei, é por aqui, aí dali, cheguei lá, cheguei lá, não consegui chegar no final do rio, né, pra pegar uma pedrinha ali até achar que pelo menos uma grãozinha daquela ali pra poder brilhantar, né, e deu certo. Deu muito certo. E como é que você foi parar no samba, assim, como é que foi esse... É, aí depois, aí comecei nesse grupo aí do... Do IEEE, aí montamos um grupo lá de ambos, chama-se The Templates. The Templates. Inspirado nos Beatles, né, a gente ensaiava, botava aqueles discos do The Beat, a gente ficava pra poder tá aprendendo as músicas, aí já pegava as cifras pra poder estudar como é que era, aí vem aquele chacondô em casa, que IEEE, bravo, né, Aquela musiquinha nota, eu fico olhando a minha dor risada, gostei nota, e coisa feia, coisa feia, mas era bom aquilo ali, era uma... Era o sucesso da época, o grande sucesso. Aí foi, 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 a coisa começou a aparecer, showzinho pra gente fazia, aí apareceu lá, sempre aparece um empresário. Aí tem sempre o empresário pra chegar lá, olha só, tem um clubinho ali que é, que é fazer, já fazendo um bailezinho ali pra levar vocês lá, aí já tinha lá o negócio aí, e a gente já entrou no, começamos a fazer vários clubes dos bairros, né, grupo tal, grupo etc, etc, e assim foi, até que chegou o tempo de ter um concurso de grupo, de IEEE. Sim. Lá, foi, pedi um braço de pena, era um clube grande lá, tá, aí nós vamos lá fazer o concurso lá, eu tocava lá, botava a guitarra aqui atrás, tava fazendo aquelas palhaçadas, né, aí os caras gostaram, né, nós ganhamos o primeiro lugar lá. E você tinha quantos anos aí nessa época? Eu tinha 16. 16, nove anos. Aí, o cara chegou lá pra mim deu um contíncipe, né, pra mim participar de um grupo que era do Lenno, de Lenão de Barra, eu tinha aquele grupo do Lenno e líder, né, aí me convidou pra ser integrante da banda dele lá, aí lá fui, aí eu fui pra lá, aí comecei, Depois eu parei, paguei tudo, fui embora sem menina, né, faculdade, aí depois eu fiz 19, aí foi pra querer ir pro exército, tal, e depois... Faculdade você fez de que, faculdade? Eu fui lá no fundo da 1, no fundo da 1, arquitetura. Arquitetura, caramba, não sabia. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.